E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de armas de Monster Hunter Rise Sunbreak Um vídeo hoje complementando o outro vídeo que a gente fez Do fuzil arco pesado, tá? Ambos os vídeos você vai encontrar na nossa playlist guias de armas de Monster Hunter Rise Sunbreak Vou deixar aí na descrição ou você pode procurar aí na aba de playlists do canal, ok? E nesse vídeo eu vou estar abordando principalmente as habilidades que você libera durante a campanha Ali de Monster Hunter Rise base e também durante a campanha da expansão Sunbreak Se você é novo aqui no canal, te convite para se inscrever Eu falo muito aqui de Monster Hunter, mas eu abordo também outros action RPGs aí Se você curte The Witch, Seus Like, esse gênero de action RPG Creio que você vai curtir aqui o conteúdo do canal, então eu fico com o convite para se inscrever Lembrando que está rolando um sorteio também aí Em comemoração ao lançamento de Monster Hunter Rise No Playstation, Xbox e Game Pass para participar, concorrer É muito simples, eu vou deixar o link também na descrição Desejo aí boa sorte para todo mundo Então dados os recados, bora para o vídeo Bom pessoal, eu já fiz um vídeo aí sobre o fuzil arco leve E na prática a forma de jogar é muito similar, né? As duas armas, elas têm muito em comum Então, a principal diferença do fuzil arco pesado É que você tem menos mobilidade Mas o custo disso É que você vai conseguir ter mais armamento Tá? Então, lá você tinha o conceito de tiro rápido Por exemplo, aquele conceito de tiro rápido Que você viu lá no vídeo O fuzil arco leve Só existe para o fuzil arco leve No fuzil arco pesado Como é uma arma maior Você vai ter mais munição para disparar de uma vez só, tá? Que é uma grande vantagem Você sacrifica a sua mobilidade Porém, você ganha aí, né? Pintes maiores, digamos assim De munições Você consegue atirar mais do que num fuzil arco leve E você vai ter outras ferramentas Que eu vou mostrar aí também Como o escudo Que pode te proteger durante o combate Mas várias das outras coisas Que você precisa entender No conceito de bolgãs, né? De fuzil arco É muito similar Como, por exemplo O desvio Tá vendo ali desvio? Nenhum Assim como no fuzil arco leve Cada fuzil arco pesado Ele vai ter essas três características aí Desvio Recuo Né? E a velocidade de recarga Que são coisas que você vai ter que Mexer na sua build Para ajustar Ok? Você vai geralmente buildar Para um tipo de tiro De munição específica Beleza? E o que é o desvio? O desvio É o desvio Literalmente Do tiro que você dá Se você deixar o desvio ali O meu está como nenhum Ou seja Não vai ter desvio Onde eu atirar O tiro vai pegar Tá? Se você tiver desvio na sua arma O tiro vai desviar E você mira ali Mas ele desvia E vai para outro lugar Basicamente esse é o conceito Então a gente tem o desvio A gente tem recuo Recuo geralmente É algo extremamente importante Porque você dá um tiro E a arma recua De tão pesado que aquele tiro é Isso atrapalha a sua mobilidade Eu vou mostrar que tem habilidades Que a gente pode colocar Para contornar isso também Assim como a recarga Vamos ali na caixinha Que eu mostro em detalhes Como é que vocês vão ver isso Eu vim no ferreiro Porque eu acho que aqui Vai ficar mais fácil De demonstrar A diferença entre Diferentes Fuzil arcos pesados Então vocês estão vendo aqui Ali vai ter desvio nenhum Recuo baixo Recarregar médio E a medida que você vai olhando Está vendo ali Já tem desvio leve No caso ele tem Um recuo alto Só que O mais importante Que você vai ter que olhar aqui Do fuzil Que você está pegando No ferreiro É o desvio Esse é o mais importante Porque os demais É uma média Na prática O que você vai avaliar mesmo É aqui Onde detalhe A munição Que você está querendo Buildar Então está querendo Buildar para a munição Normal 3 Você vai ter que olhar O recuo dela O recuo já é baixo E A recarga também É rápida Então Munição normal 3 Tem recuo baixo E recarrega De forma rápida Então Aqui está ok Se você está querendo fazer Uma build Para a normal 3 Você vai olhar Isso Principalmente Aí você vai olhar Precisa de corrigir O desvio Então Você vai ter que Equipar Habilidades No seu personagem Para corrigir O desvio Tá Então O principal ali Olha o desvio E os tiros Você vai procurar Sempre uma Que já está O mais baixo Possível Mas se precisar Você tem também Habilidades Para reduzir O recuo E também O tempo de recarga Da munição Tá Então Como eu falei Cada arma Ela vai ter Atributos diferentes Você vai ter que avaliar Uma por uma Pegar uma outra Qualquer aqui Por exemplo Né Aqui Essa aqui Por exemplo Ela é muito boa Para perfurante 3 Né Como a gente está vendo ali Para normal Normal Geralmente Quando você build Para normal Você tem normal 3 Né Você não vai buildar Muito para normal Se você não tiver Normal 3 Então Essa aqui Ela está mais interessante Para perfurante Você vê ali Ela tem um recuo médio Uma recarga rápida Então a gente vai ter que corrigir O recuo dela Né Para deixar sem recuo E ela tem ali E ela tem ali Os símbolos À direita Que é aquele Pezinho branco Significa que você Consegue atirar E se locomover Ao mesmo tempo Você consegue Recarregar E se locomover Ao mesmo tempo Que é o símbolo verde Basicamente Basicamente E ela não tem desvio Então você não teria Que fazer correção De desvio Como vocês estão Vendo ali Beleza Basicamente Basicamente é isso Que você precisa olhar E tem aquele Simbolozinho azul Ali também Né Vocês veem logo acima Que geralmente É a recarga automática Quando é uma munição Que você dá um único tiro E aí ele já vai lá E faz a recarga Então É para tiros muito específicos E você vai usar menos também Não vai ser Geralmente o seu foco Apenas para exemplificar Eu peguei uma arma aqui Com desvio leve Tá vendo? E vou dar um tiro Na direção da cabeça Tá vendo o desvio? Olha lá Então se você não corrigir isso Você não vai conseguir Acertar exatamente o alvo Então tem que fazer A correção do desvio Basicamente essa é a ideia Outro exemplo Que eu vou dar É da munição de estilhaço Ali Tá vendo que tem o pezinho branco Mas não tem o símbolo verde De recarga Então se eu gastar os 5 tiros No quinto tiro Eu não vou conseguir Me locomover Enquanto eu recarrego Ele para Porque não tem o símbolozinho verde Você precisa ter o símbolo verde Aquele círculo ali do lado Direito ali das munições Para você conseguir Recarregar Enquanto continua Se locomovendo Aqui eu peguei um outro exemplo Aqui eu peguei um outro exemplo Rápido Para a gente ver Uma munição que tenha muito recuo Por exemplo A munição pegajosa 1 Desse fuzil arco pesado Que eu peguei aqui Ele tem aqui No caso Ele tem recuo alto Então o que acontece Se a gente utilizar Para cada tiro Para cada tiro que a gente dá O personagem Ele tem esse recuo Isso atrapalha o seu fluxo de combate Completamente atrapalha o seu DPS Que é o seu dano por segundo Então Você vai ter que fazer A correção disso Eu vou mostrar Como é que você faz A correção desse tipo de coisa Geralmente o que você vai fazer É procurar Ou partes de armadura Que tenham a skill Redução de recuo Que é essa daqui Ele é um adorno de nível 1 Então é muito fácil Encaixar na build Ele pode chegar até 3 níveis Você pode fazer ali O recuo ter menos 3 Tem a velocidade de recarga Se por acaso Tiver demorado Recarregar uma munição específica Você vai fazer a correção Aqui também Velocidade do fuzil arco Para recarga Até mais 3 E a firmeza É para o desvio Tá Você pode colocar até 3 também E ele utiliza Um nível Um slot nível 1 também Que é muito fácil De encaixar na build Ok Então reduz o desvio Em 2 Estende um pouco O alcance Geralmente 2 níveis ali Já reduz Mas se você quiser Estender essa questão Do alcance Você pode colocar No nível 3 Beleza? Basicamente Essas são as 3 skills Mais importantes Para lidar Com o ajuste Daqueles parâmetros Ali Que cada fuzil arco pesado Vai ter Outra coisa Muito importante É que cada fuzil arco Pode ser personalizado Basicamente Você vai vir aqui No fuzil arco Que você está utilizando E você vai ter a opção De anexar escudo Que vai te possibilitar Proteger Você absorve golpes De forma automática Desde que você não esteja Executando nenhuma ação Naquele momento E tem anexar cano potente Que vai aumentar O seu poder de ataque Em 12,5% Conforme vocês podem ver Se eu coloco o escudo O ataque da minha arma Está em 70 Se eu coloco Anexar cano potente Aumenta para 78 Ele faz o arredondamento Ali Mas É 12,5% Que aumenta Na prática Basicamente São essas duas Eu vou mostrá-las Na prática Então deixa eu colocar O escudo aqui Bom Como vocês podem ver Eu equipei o escudo E aqui Eu me defendo Se eu não estiver Executando Nenhum movimento Naquele momento Por exemplo Se eu faço um rolamento Ou coisa do tipo Aí eu não vou me proteger Mas se eu tiver Em postura No momento do ataque O escudo vai me proteger Basicamente Essa é a ideia E aí você pode Colocar Skills Como guard up No caso Aumento de bloqueio E bloqueio Se você quiser Aumentar No caso A sua resistência A alguns golpes Vai gastar também Menos estamina Em alguns golpes Que você não consegue Bloquear Para isso Você vai precisar De aumento de bloqueio E Se você quiser Que segure melhor E gaste menos estamina Conseguir segurar Mais ataques Em sequência Em sequência Você vai ter que aumentar O número do bloqueio Basicamente Essa é a ideia Da mesma forma Que a gente Coloca Para outras armas Que tem escudo E esse é o único Caso prático No outro Aqui Só vai aumentar O ataque Então nem Precisa de demonstração Então vai muito A critério Da batalha Que você vai fazer O monstro Que você está enfrentando Se você vai querer Utilizar ou não O próximo É o Conexar cano potente É o que eu já falei Aumenta o ataque Então nem precisa De demonstração Se você vai utilizar Escudo Ou cano potente Vai depender Da sua build Você tem outras formas De contornar E tentar evitar Dano Por exemplo Colocando Extensor de esquiva Para você conseguir Esquivar Em maior distância Ou utilizando Algumas habilidades Switch skills Para tentar Se reposicionar Mas se ainda assim Você quer ter Essa opção De se defender Com o escudo Ele é uma opção Aqui Se você quiser Mais dano Você coloca O cano potente Outra coisa Importante A se observar Quando você está Buildando Para uma munição Específica É a capacidade Que aquela Bolgan Vai ter Para aquela munição Que você está Procurando Por exemplo Se eu estou Fazendo uma build Para tiro disperso 3 Essa arma Do Tigrex Aqui por exemplo Ela vai ter Só munição dispersa 3 ali E 5 de capacidade Se eu olho Para essa Do Tetranodon Ela já vai ter Munição dispersa 1 Com 7 tiros Por pente Munição dispersa 2 Com 6 tiros Munição dispersa 3 Com 6 tiros Claramente É a opção Muito melhor Para tiro disperso Sendo que Se por acaso Acabar Os meus pentes De dispersa 3 Eu posso utilizar Os pentes Munição dispersa De munição dispersa Então basicamente É isso Que você vai ter Que avaliar A capacidade Daquele tiro Que você está Querendo fazer Build E aí você vai ter Que fazer Os ajustes Necessários De recuo De recarga E de desvio Para aquele tiro Específico Que você está Focando Beleza A ideia é essa E aí você vai Variando Então pode fazer Uma build Para normal 3 Pode fazer Build Para dispersa Pode fazer Build Para perfurante Para elemental E por aí vai Para pegajosa E assim como No fuzil Arco leve E também No arco É importante Você entender O conceito De distância Crítica Está vendo A nossa mira Ela está Alaranjada Porque a gente Está na distância Crítica Se você chegar Perto Você sai Da distância Crítica E vai perder Dano Se você ficar Longe demais Você também Vai sair Da distância Crítica Por enquanto A gente ainda Não saiu Deixa eu ir Me afastando Porque a perfurante Ela tem Uma distância Crítica Muito grande Está vendo Saiu Você vai perder Muito dano Também Então Qual é o ideal Ficar sempre Onde a mira Está alaranjada Se eu colocar Aqui Normal 3 Já mudou Completamente A distância Crítica Ela vai ser Por tipo De munição No caso A distância Crítica É diferente Para cada tipo De munição Então se você Focar Em um tiro Disperso Disperso Geralmente Você tem Que ficar Praticamente Na cabeça Do monstro Muito perto Olha como Tem recuo Nessa build Aqui Tem que montar Build Aqui eu estou Sem build Específico Eu estou Mostrando Para vocês Todos os tiros Mas aí Você tem Que remover Esse recuo Então você Vai ter O conceito Do tiro Perfurante Que tem Uma distância Crítica Muito boa E ela Perfura Dos monstros Se o monstro Tem um corpo Disperso É um corpo Longo Você consegue Aproveitar bem Esse tiro Perfurante O tiro Disperso Que nem eu falei Esse é um monstro Que você consegue Se manter ali Nas proximidades Dele Seja de um ponto Fraco Dele Você viu Que a perna É um ponto Fraco A cabeça É um ponto Fraco Que você vai Conseguir Se manter Lá Você vai Utilizar Uma habilidade De disperso A gente tem Um vídeo Aqui no canal Só sobre Hitzones É importante Mais que você Assista Esse vídeo Entenda Esse conceito Senão você Vai Ficar gastando Munição A toa Vai demorar O dobro Para completar As quests É muito Importante Saber Onde você Está focando Seus tiros Se você Está focando Nos pontos Fracos Para que você Tenha Uma quest Mais eficiente Para que você Use Menos Munição Durante A quest A gente Tem o tiro De estilhaço Que ele Veio agora No Monster Hunter Rise Que você Pode Buildar Assimilar Ao que Faz Uma dispersa Mas na Prática O pessoal Está usando Muito mais A dispersa Do que O estilhaço Tem a pegajosa Que é Uma munição Baseada Em artilharia Bombardeiro Que ela Ignora Hitzone Então Independente Da parte Do monstro Que Pregar Ele vai Causar O mesmo Dano Esse é o Conceito De artilharia Isso é Interessante Causa Stun Também Então Se você Jogar Isso aqui Na cabeça Do monstro Você vai Ver Ele cair Com bastante Frequência Porque tem Um dano Alto De stun De nocaute A munição Pegajosa As fragmentadas São ótimas Também Principalmente Para momentos Em que O monstro Está caído No chão Está preso Está preso Na armadilha E ela ignora Também Hitzone Ela explode E vai causar Dano Da mesma forma Onde quer que pegue Tá As fragmentadas Aí você mira Aqui E atira É porque Aqui não está Buildado Só estou mostrando Para vocês O conceito Mesmo Então tem As munições De Status Que é venenosa Paralisia Aí você vai ver Se o monstro É fraco Aí se ou não Ele vai utilizar Munição de paralisia Sonífera Para colocar o monstro Para dormir No meio da quest Exaustiva Para causar Exaustão Na estamina Do monstro Ele começar A ficar babando Cansado No meio da quest Curativa Para curar Seus amigos Demoníaca Para aumentar Atributo de ataque Seus amigos No meio da quest São munições De suporte Aí tem as perfurantes Normais E tem as perfurantes Elementais Então se o monstro Tem fraqueza E tem um corpo Espeço Pode ser bem interessante Você usar Uma perfurante Elemental Daquele tipo Que ele é fraco Tá Essa aqui É muito similar A que a gente tem Lá na Gunlance A Wyvern Fire Né E também ignora Hit Zones E a normal É normal Né Uma munição De dano Bruto Basicamente Que não tem Não tem nada demais É um tiro normal Mas ainda assim É bastante poderoso E bastante eficaz Aí É Em alguns monstros Específicos Dependendo das Hit Zones Daquele monstro Outra coisa Importante Que a gente tem É o modo especial Né Que é a munição Especial Do fuzil Arco pesado Então Você aperta a bolinha Você vai equipar Aqui A munição especial Nesse caso aqui Esse que a gente Tá utilizando Ele é o Coracep E a recomendação É que você Dispare tudo De uma vez Só Tá Se você parar No meio Aí você vai perder Dano Dispara tudo Em uma rajada Só E aí você tem Que esperar o Cooldown Até ele recarregar Aquela barrinha azul Que fica logo acima Das munições Ali Quando ficar Disponível novamente Você pode usar novamente A outra opção Que a gente tem Deixa eu dar uma olhada Aqui Aqui ó Franco Serp Atiradora Que ele é mais Uma espécie de sniper Você equipa ele Só que é demorado Tem que aproveitar Escolher um momento oportuno Atira Ele dá um Uns perfurantes E se depois ele explode Que nem uma Que nem uma munição Pegajosa Ali Ali né Basicamente ele explode Ali onde ele grudou E dá dano de stun Também Então Basicamente Essa é a diferença E ele tem um Cooldown menor Ele recupera mais rápido Ele também Vai variar Para cada fuzil Arco pesado Qual é o tipo dele Já vem com ele Embutido Se é Franco Serp Atiradora Ou se é A Coro Serp Que é mais A pegada Rambla Aquela metralhadora Para equipar As munições Você vai equipar Aqui na parte de baixo Então Se você já sabe Quais as munições A sua Bull Gun Aceita Você vai trazer aqui Aqui já está cheio Mas por exemplo Munição normal 2 Você poderia colocar Estilhaço Pegajosa Basicamente É aqui Que você faz isso E se você quiser Você pode levar Material extra Também Para reconstruir Mais munição Durante a quest Então Se você precisa Aqui da munição Dispersa 3 Você pode levar A munição Dispersa 1 Mas a pólvora Nível 3 A munição Dispersa 1 Para você fazer Você precisa De fruta agulha Então é importante Você levar Tanto pólvora 3 Quanto fruta agulha Procura ali Onde a gente tem Aqui pólvora 3 Então aqui Eu tenho Fruta agulha Tem o nosso Pontudo Também por exemplo E já equipei Ali Aqui a gente já tem Pólvora nível 3 Basicamente E aí é o conceito De menu radial Que tem um vídeo A parte aqui Só explicando isso Você vai configurar O seu menu radial De forma que você Consiga Reconstruir Aqui ó Via menu radial Você já vai Colocar para reconstruir O material No meio da quest Então rapidinho Você reconstrói E você já tem Munição disponível De novo Se você está Levando junto com você Na bagagem Ali na sua bolsa O material necessário Para reconstruir Durante a quest Então dá uma olhadinha Nesse vídeo Sobre menu radial Que está aí na playlist De dicas de Monster Hunter Rise Dito isso Vamos falar agora Das habilidades A gente tem corpo a corpo E tem encontrão Corpo a corpo Basicamente É uma habilidade Que você só dá Um porradão É a mais básica Ali do início do jogo Ela não tem iframes Acaba não sendo Muito interessante Na minha visão Você só vai utilizar ela Até ganhar O encontrão Porque o encontrão Para quem já jogou Por exemplo Monster Hunter World A gente tem o encontrão Só que é uma umbrada Que dá Na GS E eles colocaram Esse mesmo nome Aqui Basicamente Se você utiliza o encontrão No momento certo Você consegue Tancar o ataque Está vendo Aperta triângulo E bolinha No momento correto Você consegue Tancar o ataque Isso é muito bom Isso serve também Para pisões Deixa eu colocar aqui Para mostrar na prática Então se o monstro Então se o monstro vai rugir Você pode fazer isso também Está vendo Você consegue Tancar um pisão É muito bom Se o monstro Se o monstro vai rugir Você dá um encontrão Bem na hora Você consegue evitar O rugido Mais uma vez Está vendo Evita o rugido Então aqui não tem nem o que pensar Encontrão É muito mais interessante Aí a gente tem o francocerp Mecânico E o francocerp De cura Qual que é a ideia Basicamente O francocerp Mecânico Eu já mostrei Para vocês É o básico Quando a gente coloca A munição especial O francocerp De cura Como vocês Podem ver Pela própria Descrição Projéteis de francocerp Atirador E coracerp Causam menos dano Mas acertos Reabastecem A vida do caçador Ou seja Na prática Se você equipa Aqui a munição especial Ela fica verdinha Está vendo Aí conforme Você vai atirando Olha para o meu HP Está me curando Basicamente Essa é a ideia Você perde dano E ganha cura A única coisa Que muda Na prática É isso Entre a francocerp Mecânico E o de cura Aí temos O disparo energizado E tiro agachado Vou mostrar primeiro O disparo energizado Então a Heavy Ball Gun Fuzil arco pesado Agora ele tem Um conceito De charge Como é que funciona Isso na prática Basicamente Você aperta o R2 E ele tem Três níveis de charge Nível 1 vermelho Nível 2 amarelo Nível 2 amarelo Nível 3 amarelo Ainda mais claro Né Basicamente Na prática Você pode buildar Né Com Skills que reduzam O nível de charge Mas é muito mais eficiente Você simplesmente Continuar atirando Quando é que você vai usar O charge Você pode usar charge Por exemplo Momentos de Início de jogo Meio de jogo No Master Rank Nem tanto Porque Os monstros Eles já tem Um nível de Status Muito maior Mas quando os monstros Ainda tem um nível Menor de status Você pode usar Charge Para status Por exemplo Torna mais eficiente Quando você está usando Alguma munição Que cause status Seja envenenamento Seja paralisia Seja sonífera Você pode usar O charge Nesses casos Ou Em outro momento Em que o monstro Saiu do seu raio Por exemplo O monstro se movimentou Deixa eu pegar Uma outra munição Que dispersa O monstro se movimentou E saiu do seu raio De alcance Enquanto isso Você já Usa o charge Para pelo menos Poupar esse tempo Ou então É um caso de Algum monstro Que fica girando Igual a Rath E fica com a cabeça Ali No alto E as vezes Com a munição Que você está usando Você não vai conseguir Ter a distância crítica Aí você pode Dar um charge Esperar Você ficar na distância Crítica novamente E atirar Com o charge Tá Na prática É mais demorado As vezes Vai ser mais útil Você ficar disparando Tá vendo Diretão Do que ficar usando o charge Então Charge Você vai usar muito Nesses momentos De Estou fora Da distância crítica Ou o monstro Se afastou Enquanto isso Eu vou dar um charge Aqui E ganhar tempo Ou usando Uma munição De status Basicamente Essa é a ideia E aí Depois você vai receber O tiro agachado Tiro agachado Ele é bem interessante Principalmente Para munições Do tipo normal E perfurante Como é que funciona Você aperta o R2 E segura Ele começa lento Mas ele vai aumentando A velocidade Se você deixar Chegar no fim Ele super aquece E aí você precisa Esperar esse cooldown Até ele voltar A ficar normal E aí você pode Atirar novamente Se você quiser Atirar antes De ele voltar Completo Dá também Mas o ideal É que você pare Antes de super aquecer Tá Por que que é interessante Para tiro normal E para tiro perfurante Porque são tiros Em que Ele super aquece Menos rápido Do que outros Tem algumas outras munições Que elas super aquecem Mais rapidamente Perfurante e normal Demora mais Você consegue dar mais tiros Até que ele venha Super aquecer Basicamente E aí como é que você Vai utilizar isso Outra coisa interessante Que olha só Se eu estou dando Um tiro normal Sem apertar o R2 Porque para usar aquilo Você precisa apertar O R2 e segurar Então supondo Que eu estou aqui Na minha Está faltando duas balas Se eu apertar E segurar Ele vai ignorar Que faltava duas E vai continuar atirando Tá Então isso é interessante Também Meio que aumenta O seu pente Digamos assim Então você pode Combar Combar isso Combar isso Principalmente com Build normal E perfurante E ir alternando Só que aí tem Essa desvantagem Nem tudo São flores Você fica parado Você tem esse benefício Do dano Aqui Só que você fica parado Então tem que utilizar Isso com sabedoria Em momentos Que você sabe Que você vai ter Janela suficiente Para atacar o monstro Você está em uma distância Safe Uma distância segura Para parar A qualquer momento E voltar a se defender Ou depois Se reposicionar Basicamente Em momentos Em que o monstro Está em uma trap Que ele está paralisado Que ele está Em uma posição segura Você pode fazer isso Então se a sua build É de tiro normal Ou elemental É uma boa Dá para usar com a dispersa? Dá Só que você Com a dispersa Você já fica muito colado No monstro Ficar colado No monstro Parado É complicado Então É meio que intuitivo Que não vai ser Não vai dar muito bom A não ser que você Esteja em um ponto Que o monstro Está parado Que você tenha Janela suficiente Então vai dar Melhor No caso de Munição normal Perfurante Principalmente Próximas habilidades Que a gente tem É contra tiro Contra energizado E lua crescente Vou mostrar o contra tiro Primeiro O contra tiro Basicamente Você vai apertar R1 em triângulo Você Faz o contra ataque É um ataque do monstro E logo depois Você apertou R2 Para contra atacar Com um golpe forte Absorveu Ataque em seguida Basicamente Essa é a ideia E aí Você tem Mais de um contra ataque Na HBG Que é o outro Que eu vou falar É mais questão De como você Se adapta Mesmo Tá Ambos são viáveis Esse aqui Usa dois Wirebugs Ou seja Você Vai ter que ter Sempre dois Wirebugs Disponível O contra ataque O contra ataque energizado Ele vai ser usado Se você Estiver usando Por exemplo O tiro carregado Ele reduz O tempo de carga Dos tiros carregados Deixa eu trocar aqui Para mostrar Na prática Você gasta Um Wirebug Só E aí Quando você Dá o tiro Carregado Ele chega Em três níveis Muito mais rápido Só que Tem um problema Qualquer coisa Que acontecesse Se você For afetado Por Pressão de vento Por um rugido Por qualquer movimento Que seja Do monstro Se você For acertado Você perde Esse buff Aqui Da Carga rápida Tá Então Ele acaba Sendo vantajoso Se por acaso Você quer Usar apenas Um Wirebug E se você Não quer Uma habilidade Que te afasta Do monstro Porque o Charshot Ele te dá Aquele Contra ataque Mas ele te Joga um pouquinho Para longe Do monstro Se você está usando Uma spread Por exemplo Você se afasta Um pouquinho Da distância Crítica Né Quando utiliza Quando utiliza O outro Contra ataque Basicamente A ideia É se ele Também Reduz O tempo Do Do Tiro agachado Do tempo De superaquecimento Caso você Esteja Utilizando O tiro Agachado Junto Com essa Habilidade Tá Como você Pode ver Pela própria Descrição Reduz O tempo De superaquecimento Com tiros Agachados Então É uma boa Para você Combar Com o tiro Agachado E a terceira Habilidade É a lua Crescente Eu acho Ela menos Interessante Do que as Outras duas Ela vai aumentar Basicamente A sua distância Crítica Então Por exemplo Estou com uma dispersa Dispersa A distância Crítica É bem Próximo Ao monstro Certo Se eu Utilizar Ela Vai criar Esse círculo Aqui Olha a minha Distância Crítica Aumentando Enquanto Tem o círculo A distância Crítica Aumenta Então Eu consigo Ter uma distância Maior Aqui no tiro Disperso Basicamente É assim Só que o monstro Nem sempre Vai ficar parado Ali né Pra você Ficar Utilizando O círculo Então Não é tão Simples Quanto Parece Tá A ideia É interessante Pra alguns Tiros Como tiro Disperso Mas se você Tá usando Por exemplo Um perfurante Que já tem Uma distância Crítica Muito boa Dificilmente Você vai Usar Isso aqui Tá Na prática Eu acho Que o Counter Ainda Acaba sendo Mais interessante Um dos Counters Mas o conceito Basicamente É esse Aumenta Bastante A nossa Distância Crítica Quando você Utiliza O círculo E atira Passando Por ele Aí ó Voltando Normal Ó Tá vendo Daqui Eu não consigo Vou utilizar Novamente Já consigo Ter uma distância Crítica Novamente Então Esse é o conceito Se você Sentir Que você Quer ter Um pouco Mais De conforto E ter Uma distância Crítica Mais interessante É Similar Há aquela Aquela habilidade Que a gente Tem De distância Crítica Lá Do Fuzil Arco Leve Só que Aqui Você Fica Preso A Esse Arco Próxima Habilidade É o Voo Livre Com Seda Férrea Essa 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 Aqui É Uma Skill Interessante Também Ela é Mais Utilizada Para Para Você Se locomover Reposicionar Diferentemente Do fuzil Arco Leve Que Depois Desse Movimento A gente Pode Dar Um Tiro Aqui É Puro Reposicionamento Ele não tem Iframes Não tem Nada Disso Você Não Pode Utilizar Isso Aqui Por Exemplo Para Evitar Rugido Para Evitar Algum Dano Ele Não Tem Iframes É Apenas Para Isso Reposicionamento Durante O Combate Já Que A Arma É Muito Mais Pesada A Locomossão É Mais Complicada E Em Momentos Por Exemplo Que Você Ainda Não Tem Uma Build Com Extensão De Esquiva Que É Uma Abilidade Que Estende Bastante A Esquiva Da Heavy Bull Gun Você Pode Utilizar Como Opção Outra Opção Aqui É O So Poente Que Ele Fala O Seguinte O Pó Especial Se Acumula Dentro Do Anel Quando A Munição Passa Por Ele A Velocidade Da Munição Diminui Disparar Munição Perfurante Multi Acerto Pelo Anel Vai Aumentar O Número De Acertos No Impacto Similar A Outra Ele Vai Criar Um Anel Aqui Isso Aqui Vai Ser Mais Focado Em Perfurante Perfurante E Perfurante Elemental Vou Até Pegar Outra Arma Aqui Você Vai Usar Isso Mais Com Perfurante Perfurante Elemental Como é Que Funciona Se Eu Dar Um Tiro Aqui Na Cabeça Do Monstro Por Exemplo Com Tiro Perfurante No Caso Estou Com Perfurante 1 Deu 141 Fora Do Círculo 138 Dentro Do Círculo 187 Fora Do Círculo 110 Dentro Do Círculo 167 Então Vocês Vem Que isso Beneficia Bastante Perfurante E Perfurante Elemental Vai Ser Muito Eficiente Se Você Estar Utilizando B Perfurante Elemental Você Utilizar Isso Aqui E Você Pode Combar Também Com Perfurante Elemental Dá Muito Bom Que Eu Falei Com O Tiro Agachado Também Você Pode Combar Utilizar O Tiro Agachado Vai Intercalando Os Dois Vai Causar Um Dano Muito Muito Bom Tá Bom Amigos Dessa Forma A gente Passou Pelos Principais Tópicos Do Fuzil Arco Pesado Espero Que Tenha Ajudado Vocês Com Ainda Alguma Dúvida Deixe Aí Nos Comentários Que Eu Vou Estar Respondendo Se Tiver Alguma Informação Adicional Também É Sempre Bom Deixar Aí Ajuda Bastante A Comunidade Tá Deixa Nos Comentários Se 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 Novo Por Aqui Fica Convite Para Se Inscrever Ative Sininho Para Não Perder Os Próximos Vídeos Se Quiser Apoiar O Meu Conteúdo Considere Se Tornar Um Membro Apoiador Dá Olhadinha No Botão Azul Para Se Tornar Membro Ajuda Muito Tá Vocês Sabem Esse Tipo De Vídeo É Muito Trabalhoso O Apoio De Vocês Ajuda Demais Mesmo Eu Sou Muito Grato A Cada Um Dos Membros Apoiadores E Sempre Deixo Alguns Links Também De Afiliado Na Descrição Se Você For Comprar Alguma Coisa Na Amazon Ali Express E Acessar A Loja Por Um Dos Links Do Canal Automaticamente Eles Sabem Que Vocês Foram Indicados Por Mim Isso Ajuda Muito Outra Forma De Apoiar O Canal Fica O Convite Também Para Vocês Participarem Do Nosso Discord Ok Muita Gente Lá Precisando De Ajuda Então Dá Uma Olhadinha O Link Do Discord Vai Estar Na Descrição Basicamente É Isso Ficando Por Aqui Então Até O Próximo Vídeo Valeu E Fui